Alô! Hum, por que tu tá falando que não é hoje? Ah, eu vou desligar. Não, eu tô falando sério, por que tu tá dizendo que não é hoje? Não é, eu tô dizendo que não é. Ah, Alencar, é o teu aniversário que tu deixou a gente tentar uns parabéns e tudo. Rapaz, você já queria duvidar, hein? Não, porque a gente tentou os parabéns, você gostou e tudo, agora tá tratando a gente mais de ignorância, rapaz. É o teu aniversário mesmo, né? Gostado, dá mais. Não, não, desligo, não, Alencar, porque a gente vai já ir pra comemorar e comer uma buchada de cachorro. Tu ainda faz buchada de cachorro? Seu filha da p***, eu vou p*** sua p***, viu, seu rapaz? Se eu ter fresco e ter futuro. Aí é tu mesmo, meus parabéns! Quem é esse fresco aí que tá falando? É, onde é que eu deixo o cartão de aniversário? No p*** da sua mãe. É, e o bolo que nós fizemos aqui? O bolo você toca no p*** da sua mãe. É, parabéns! O bolo! O bolo!